Cozé que tem Cozé que tem Não vai ficar É só abraçar Amor de longeca de conta Amor de perto, amor de fronta Mas se contisse, que é tão negado Que é louco e credo, que é tão fortado Ai, você que tem, furtava um beijo Mas você que tem, já o mal de meu Você que tem, pônei a peito Mas você que tem, se inscreva o seu Ai, você que tem, furtava um beijo Mas você que tem, já o mal de meu Você que tem, pônei a peito Mas você que tem, se inscreva o seu Mas você que tem, mas sabe que é furtava Com beijo doce, murmurava Já tem coragem, que é louco de lado Bata, soltada e sombração Amor de longeca de conta Amor de perto, amor de fronta Mas se contisse, que é tão negado Que é louco e credo, que é tão fortado Ai, você que tem, furtava um beijo Mas você que tem, já o mal de meu Você que tem, pônei a peito Mas você que tem, se inscreva o seu Ai, você que tem, furtava um beijo Mas você que tem, já o mal de meu Você que tem, pônei a peito Mas você que tem, se inscreva o seu Coisa é que tem, furtava um beijo Coisa é que tem, já o mal de mel Coisa é que tem, pônei afeto Coisa é que tem, se inscreva o teu Ai, coisa é que tem, furtava um beijo Coisa é que tem, já o mal de mel Coisa é que tem, pônei afeto Coisa é que tem, se inscreva o teu Deixou-me a saber que ele furtava Com um beijo doce, sem murmurar Já tem coragem, já o meu de lá Bata a saudade, só abraçar Amor de longe, cá de conta Amor de perto, amor de front Mas se contisse, cá tá negado Que é louco e credo, cá tá importado Coisa é que tem, furtava um beijo Uma coisa é que tem, já o mal de mel Coisa é que tem, pônei afeto Uma coisa é que tem, se inscreva o teu Ai, coisa é que tem, furtava um beijo Uma coisa é que tem, já o mal de mel Coisa é que tem, pônei afeto Uma coisa é que tem, se inscreva o teu Ai, coisa é que tem